Eles querem sangue, tá ligado? Pode pá! Ah é meu aliado, desculpa, mas eu cheguei pra esculachar Tá ligado? É desse jeito, então vou mandando A rima que eu vou é de chavano, elaborando Eu vou mandando lá no papo Cê tá ligado, mano? Que você é um pela saco Tô falando agora a minha rima elaborada A LD52 que chega tipo uma granada Um, explodiu, cadê o seu talento? Puta que pariu, mano, que eu não tô vendo Se liga aí no papo que cê vai passar veneno É desse jeito, eu chego, mano Calma aí, calma aí, calma aí Maluco, malandro aqui, tem um microfone na garganta, pai Tá falando longeão, o bagulho tá saindo alto Ligou? Já era? Primeiro rod foi pra conta, a LD52 Tem resposta do outro lado do MJ Vem, vem, vem Geral, geral, vamos pra cima Não Não, não, não Tu tá ligado que na frente você treme E nessa fita o bagulho Cê vira suspeito, seu arrombado Tu tá de óculos olhando a minha cara Cê é o comédia E nessa fita o bagulho Eu vim pra fazer estourar dentro da batalha É a primeira edição Aqui, nessa fica o bagulho Eu não fico na mão Tu tá ligado, tá com a camisa Do Borussia E nessa fita o bagulho Tu até se assusta Aê, tu falou que é MC de quebrada E nessa fita tá ligado Te deixo, é na estaca Te deixo quebrado Até, te mato no pé No mic Nessa fita não do Miguel É isso então Ó o comandante aberto Vixe Aí Vocês ouviram Vocês decidem pela ordem Barulho para Nossa, esqueci o nome A LB se virou A LB Barulho para a LB Barulho para a LB52 Barulho para a MJ 1 a 0 A LB52 MJ terminou MJ vota Vai Tchau Vem, 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 vem Tu tá ligado Que eu vim de RDP E nem vou passar sufoco Tu vai passar sufoco Seu ramelão Aê, se tu ficar mostrando Na quebrada Você vai rodar então Que eu toco o sangue No zóio Rimando com ódio Pode ir pra que Nessa fita o bagulho Eu não quero chegar Não pode quando eu chegar E nessa fita Os menor que tiver lá embaixo Eu vou incentivar Sempre rimando De pouco Coração Com a alma Nessa fita Sempre com o mic É na mão Tu tá ligado Que mandou Logar resposta Nessa fita o bagulho Você tá logo É de calcata Você tá É de lorota E nessa fita O bagulho É na minha frente Você roda Fechou Tem resposta De ALD52 Vai que vai Yo 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 Falou da minha lupa, me chamou de comédia Pera aí, levanta a cabeça, tá refletindo a sua inveja Cê tá ligado, desse jeito pode pá Aê meu aliado, eu cheguei pra esculachar Vou mandando no papo e minha rima é rara Sou lá do CKP, tá ligado, aê meu cara Eu vou falando agora, desse jeito pode pá Suas rima é uma bosta e seu talento Onde que eu vou achar, ainda não achei É desse jeito que eu vou falando Mantenha calma, calma parceiro, cê tem que Fica se segurando, vou falando papo Pode pá, é desse jeitão Parece que cê tá nervoso, calma aí seu coração